Olá, meu nome é Marília Matos, eu sou arte-educadora do ateliê de circo do programa Fábrica de Cultura na Unidade de Adema, junto com a arte-educadora Amanda e Amada. Hoje a nossa aula será de parada de mãos, relembrando um pouquinho da parada de cabeça. Nós vamos precisar de um espaço livre de pontas, para ninguém se machucar, um colchonete de preferência, uma albufada e um apoio um pouquinho mais alto. Vamos lá? Sempre que a gente for fazer atividade, a gente precisa estar com o corpo todo preparado, bem aquecido. Nesse momento que a gente vai fazer a parada de cabeça, relembrando, a gente já fez no ateliê, Então, é muito importante que as mãos, os dedos, os punhos e os ombros estejam bem aquecidos. E também o pescoço. Aqueceu bem o seu corpo, a gente já fez outros vídeos falando desse assunto. A gente vai se preparar para fazer a parada de cabeça. É importante a gente relembrar os apoios, cabeça e as duas mãos formam um triângulo, como na imagem. E aí, eu vou usar o apoio da parede primeiro, para me dar uma referência de onde eu estou. Tento manter as pernas unidas e vou fazendo uma força para sair da parede. Desço de volta e vou fazer novamente. Mais uma vez, agora, sem encostar na parede, mesmo estando pertinho. Observa que nós vamos passar pelas três posições que estão no desenho. Grupado, esticando até chegar no esticado. E na volta, o mesmo caminho. Dois pontos de atenção nesse exercício. As costelas. Aliada à respiração. E o encaixe dos ombros. E aí Legenda Adriana Zanotto Agora que nós preparamos bem os ombros, a gente pode fazer o exercício que eu chamo de gangorra. A gente aproveita para aquecer um pouco as pernas e treinar esse avanço para a parada de mão, para colocar as mãos no chão. Observe que do pé até a mão, a tentativa é que seja uma linha única das minhas mãos. Então, não tem uma dobra da ponta do pé até a palma da minha mão. Repetindo agora, na velocidade normal, observem. Nós podemos fazer com as duas pernas para aquecer os dois lados e praticar o equilíbrio. Apoie bem as mãos com a palma da mão aberta, empurrando os dedos no chão. Nosso objetivo é que o quadril vá subindo até montar em cima dos ombros que devem estar em cima das mãos. Tudo alinhado para que a gente consiga organizar bem os pesos. Para as pessoas que já tem o burrinho com apoio dominado, podem praticar essa variação. Uma perna fica na linha da parada e a outra apoiando em algum lugar que você alcance. Com as duas pernas. Isso com o intuito de treinar o equilíbrio. Como eu calculo a distância ideal da parede? Eu vou me deitar e colocar o meu corpo estendido com a mão próxima da parede. Essa seria a distância ideal se eu estiver já preparada para fazer uma boa entrada. Normalmente, a gente não consegue fazer isso no começo, mas isso é um alvo que a gente vai alcançando aos poucos. Então, no começo, você escolhe uma distância que você fique confortável e que te ajude a não quebrar muito essa linha. Eu posso começar mais perto, preparar, avançar a perna, subindo igual a gangorra que a gente fez, para chutar. Até. Juntar e ficar. Barriga, encosta na coxa, braço bem alinhado. E ouvindo a parte. Hoje, a gente mostrou dois jeitos de praticar a parada de mãos. Um com as pernas separadas. E o outro começando com as pernas unidas. Lembrando que o mais importante é a gente fazer as coisas com segurança, dentro dos nossos limites. Então, como cada um está num nível de desenvolvimento, a gente vai caminhando de acordo com as nossas possibilidades do momento. Este é um momento muito importante da gente se cuidar. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho